Um poema do Cesário Verde num bairro moderno 10 horas da manhã Os transparentes matizam uma casa palaçada Pelos jardins está com seis nascentes E ferro à vista com brancuras quentes A larga macadamizada Redeschou-se, repousam sossegados Abriram-se nalgunjas as persianas E doam o doutro em quartos estocados Ou entre a rama dos papéis pintados Reluzem no almoço as porcelanas Como é saudável ter o seu conchego E a sua vida fácil Eu descia, sem muita pressa para o meu emprego Aonde agora quase sempre chego Com as tonturas de uma apoplexia E rota pequeninas afamada No teio de costas uma rapariga Que no xadrez marmório de uma escada Com um retalho de horta aglomerada Pousara ajoluando a sua giga E eu, apesar do sol, examinei-a Pôs-se de pé Ressolham os tamancos E abre-se o algodão azul da meia Se ela se curva e esgalhada feia E pendurando o seu nos bracinhos brancos Do patamar Do patamar Um intenso colorista Num ser humano Que se move e exista Cheio de belas proporções canais Boiam aromas Boiam aromas Fumes de cozinha Com cabais às costas E vergando Sobem padeiros Claros de farinha E às portas Um ou outro campainha Toca frenética De vez em quando E eu Recompunha Por anatomia Um novo corpo orgânico Aos bocados Achava os tons E as formas Descobria Uma cabeça numa melancia E nos repolhos Seios injetados As azeitonas Que nos dão o azeite Negra E unidas Entre verdes Folhos São tranças De um cabelo Que se ajeite E os nabos ossos nus De cor do leite E os cachos de uva Os rosários de óleos Há colos Umbros Bocas Um semblante Nas posições De certos frutos E entre As hortaliças Tumido Fragante Como De alguém Que tudo aquilo jante Surge Um melão Que me lembrou Um ventre E como O feto Enfim Que se dilate Vi nos legumes Carnais tentadores Sangue na ginja Vivida Escarlate Bons corações Pulsandos no tomate E dedos irtos Rubros Nas cenouras O sol O sol Dourava o céu E a regateira Como vender A sua fresca alface E dera O ramo D'ortolan Que cheira Voltando-se Gritou Na prazenteira Não passou mais ninguém Se me ajudasse Eu acerquei-me dela Sendo desprezo E pelas duas ases Todo aquele peso Nós levantamos Todo aquele peso Que ao chão De pedra Resistia Preso Com um enorme Esforço muscular E pitoresca E audaz Na sua chita O peito Erguido Os pulsos Nuzilargas Duma desgraça Alegra Que me incita Ela A progoa Magra Enfusadita E as suas covas Recolhidas Largas E como as grossas pernas De um gigante Sem tronco Mas atléticas Inteiras Carregam Sombro Pobre Caminhante Sobre a verdura Rústica Abundante Duas frugais Abobras Carneiras Lisboa Verão de 1877 De 1877 . . . , .